Olá, segue nossa linha de cargas de RF aqui, tá gente? Você trabalha com PX, PY, é um radioamador aí, ó, que precisa de uma carga de RF, nós temos várias aqui, ó, com várias oportunidades e preços para você aí. E para quem trabalha com manutenção também de sistemas celulares, projeto indoor, tal, tem essa versão aqui, ó, de 100W, 50W, tá? Nós temos impassos, né, de 50, 60, 80, 120, 250 e 500W também agora, tá bom, gente? Só que o dissipador vai ser maior também, né? Vai aumentando a potência, vai aumentando a área de dissipação. E temos essa versão também de perfil baixo, ó, produto de alta qualidade, robusto. A mesma coisa de potência daquela irmã dela ali, ó. Tá bom, ó? É a entrada conector N aqui, tá? E essa aqui permite também uma versão legal aqui, com a seda BNC aqui, ó. Fêmea, né, ó, deixa eu observar aqui. E qual a vantagem dessa carga aqui? É que você injeta um sinal aqui e sai um sinal atenuado aqui maior que 30 dB. Então você pode ligar aqui uma anteninha para irradiar para os rádios do lado aí, ou ligar no osciloscópio para ver modulação aí, para quem eu modulo em AM aí, né, em banda lateral aí na faixa de 27 MHz. Ou ligar um analisador de espectro, um monitor de serviço, tá bom, gente, ó? Versão robusta, ó, fita para durar aqui. Temos a versão também aqui, ó, sem atenuador, tá? Produto de alta qualidade. E vamos ter versões de potências maiores também, de 300 watts, 350, 400 e 500 watts, tá? Para uso contínuo de potência, tá? E opera aqui desde 0 Hz até 3, peraí, perdão, até 2 GHz, tá? De 500 watts. E as outras aqui até 3 GHz. E temos a versão aqui, ó, robusta também, ó, nas mesmas condições. Como dissipador é menor, aqui, gente, nós vendemos, né, comercializamos aqui de 50 watts até 150 watts ou 250 watts, ó, para uso contínuo também, ó. Produto de alta qualidade e tal, ó, feito para durar, ó. Vende bem essa daqui, ó. O custo-benefício dela é gigantesco aqui. E temos essa daqui também, ó. É a mesma coisa que essa daqui, né? Olha, ele fica até pequenininha lá, né? É isso aqui, ó, é o mesmo tamanho, ilusão de óptica. Tá, gente? E ela tem uma saída aqui atenuada também, ó, maior que 30 dB, tá? Você pode ligar uma antena, um osciloscópio para ver modulação lateral aí, banda lateral, banda de AM, amplitude modulada, se for na faixa de 27 MHz. Ou um monitor de serviço, monitor de espectro ou anteninha, se for sistemas celulares ou VHF ou HF aí, tá bom? Monector N e a mesma coisa, ó, tá bom? Bom, ó, eu queria agradecer também a oportunidade de você estar vendo o nosso vídeo aí, tá? Inscreva-se no nosso canal aqui, ó, deixe seu like aqui. E vamos deixar os links aqui embaixo, onde você pode adquirir esse produto aqui. É um produto nacional, desenvolvido aqui na nossa engenharia, tá? Somos uma empresa com mais de seis anos de mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, ó. Temos outros produtos aqui, ó. E dispensa comentário, né, ó. Muito vendido aqui também. Temos também esse aqui, cadê? É, linha de divisores, tá bom? De alta qualidade aqui, ó. E outros produtos aqui, sistemas de GPS, tá? Tem outros vídeos aí, basta seguir nosso canal aí, você vai ver vários vídeos nossos aí. Muito obrigado e até a próxima aí. Um abraço aí. Valeu aí, tchau, tchau.